E aí, caro prevencionista, o tema do vídeo de hoje é insalubridade. Como saber se tem o direito? Bom, essa é uma dúvida de vários trabalhadores, tá? Não só sobre insalubridade, mas como periculosidade. Mas para hoje vamos abordar apenas insalubridade. Muita gente se pergunta, eu trabalho com tal coisa, tenho direito ou não? Então, hoje vamos abordar esse tema crucial para todos os trabalhadores, que é a famosa insalubridade. Então, se você já se perguntou como saber se tem direito adicional, se sim, bom, então você está no lugar certo, porque nesse vídeo vamos explorar o que é insalubridade, como é definida e como você pode identificar se tem direito a esse benefício tão importante. Então, bora começar? Mas antes, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho aqui, compartilha esse vídeo com aquele amigo prevencionista, com aquele colega de trabalho que também tem dúvidas sobre a insalubridade. Bora para a vinheta! O que é insalubridade? A insalubridade se refere às condições de trabalho que expõem os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, como produtos químicos, ruídos excessivos, calor extremo, entre outros fatores. Era classificado em grau de acordo com a intensidade, a duração e a exposição. O outro ano de insalubridade é um direito concedido aos trabalhadores que atuam em ambientes insalubres, como forma de compensação ao risco que ele está exposto ali na sua saúde, a exposição ao risco à saúde, tá? Então, é uma certa compensação. Como que eu identifico se eu tenho direito? Bom, identificar se você tem direito ao adicional de insalubridade envolve entender as normas regulamentadoras. E, neste caso, insalubridade, entender a NR15, que estabelece os critérios específicos. Então, procura saber se a sua atividade ou o ambiente de trabalho se enquadra nos níveis de insalubridade definidos nessa norma. Consulta um profissional de segurança do trabalho, porque é extremamente importante, ou vai ali no seu RH, na sua empresa, e questiona para que seja avaliada a situação. A avaliação dessas condições insalubres, geralmente, é realizada por profissionais capacitados. Geralmente, engenheiros de segurança que fazem o laudo de insalubridade. Pede para a sua empresa aí o laudo de insalubridade. Essas condições e análises determinam o grau de exposição e o grau de insalubridade. E é importante também conhecer os documentos que comprovam a exposição. Então, como laudos técnicos, como eu falei, que é o laudo de insalubridade. Esse acredito é essencial para embasar o direito ao adicional de insalubridade. Ter direito ao adicional de insalubridade não é apenas uma questão financeira, não que apegue apenas nisso, mas é uma garantia de proteção da sua saúde. Além do adicional, você tem direito às condições mais seguras de trabalho e à prevenção de doenças ocupacionais. Então, conhecer os seus direitos e as condições adequadas é fundamental para um ambiente laboral mais saudável. Beleza, descobri que eu tenho direito ao adicional de insalubridade. Como que eu posso reivindicar? Se você acredita realmente que tem direito ao adicional de insalubridade, siga alguns passos importantes para não se antecipar e não sair por ruim na história e acabar se praticando com a empresa. Primeiro, informe-se sobre a legislação e a classificação da sua atividade. Se é um ambiente insalubre, busque apoio de um profissional para avaliar a sua situação. Em seguida, conversa com o seu setor de RH, com o setor de recursos humanos para verificar sobre essa situação em si e perguntar se existe um laudo de insalubridade. Toda empresa nessas condições tem que apresentar o laudo de insalubridade e o laudo lá de periculosidade, que é assunto para outro vídeo. Mas o laudo de insalubridade vai te dizer se você tem direito ao adicional de insalubridade ou não e quanto. Se lá no laudo estiver dizendo que você tem direito, então conversa com o teu gestor, com a tua liderança, com a tua chefia e conversa com a RH. Você vai entender por que o adicional não é pago e se caso tenha direito, receber o devido adicional certinho no seu pagamento. Beleza? Mais dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Espero que tenha sido bem agregador esse vídeo. E para o vídeo de hoje era isso. Um abraço. Até mais.